Para comemorar os 100 anos de Vinícius de Moraes, o poetinha, o grande nome da poesia, da música. Então nós estamos aqui na Academia de Letras, onde um evento maravilhoso está acontecendo. Uma exposição de quadros dos artistas Marcelino Ribeiro e Nilceia Assis, com as mulheres de Vinícius. É uma exposição de pintura que tem todo um diferencial. Bom, vamos falar dessa exposição inédita, algo inédito. Ficou muito linda a exposição, quando comemoramos os 100 anos do poeta Vinícius de Moraes. As suas músicas, as suas mulheres, os seus casamentos, tudo foi lembrado durante essa exposição. A Nilceia Assis e o Marcelino Ribeiro propôs à Academia Valadarense de Letras trazer para a exposição os quadros retratando todas as mulheres com as quais Vinícius cantava os seus poemas. E nós tivemos aqui várias pessoas da comunidade nos prestigiando e comprando os nossos quadros para reverter em prol da Academia de Letras. Então as pessoas que visitarem a exposição não só vão estar encantadas, vão se encantar com esses quadros, como também podem adquiri-los e para que assim a Academia possa conseguir alguma renda, inclusive para o seu próprio sustento, já que a Academia não recebe de nenhum órgão. A Academia não recebe de nenhum órgão. Ela se sustenta com a mensalidade de 50 reais que cada acadêmico oferece à Academia. E isso foi muito bem-vindo, porque nós estamos querendo lançar agora o nosso livro Antologia Literária. E estávamos precisando de conseguir alguma coisa para poder editar esse livro. E como surgiu a ideia desta exposição, juntamente com Marcelino Ribeiro e a Academia de Letras? Bom, nós sabíamos que o Vinícius de Moraes completaria 100 anos no dia 19 de outubro e nós quisemos fazer uma homenagem para ele. Como o Vinícius era um homem que amava muito as mulheres, é tanto que casou nove vezes, né? Então, resolvemos fazer essa exposição da seguinte forma. Nós pintamos várias mulheres num estilo figurativo abstrato e homenageamos algumas mulheres de Valadares, grandes mulheres, né? Como Virgínia Drummond, que é nossa campeã de tênis aqui em Governador Valadares. E demos os nomes às telas dessas mulheres maravilhosas que com certeza Vinícius de Moraes amaria se tivesse conhecido essas mulheres aqui de Governador Valadares. Então, subjetivamente, aí estão essas mulheres de Vinícius, porque tem tudo a ver com a poesia que ele tão bem homenageou a mulher, né? Com a sua poesia. É. E nós ainda fizemos uma brincadeira no final, porque a nossa próxima exposição, que será em 2015, ela se chamará Espelho, Espelho Meu. Então, eu fiz um quadro, um retrato da minha filha, Letícia Assis, e coloquei nessa exposição, demonstrando qual será o nosso próximo trabalho. E ela brincou no Facebook, ela disse assim, como dizia Vinícius de Moraes, me desculpem as feias, mas beleza, é fundamental, brincando, fazendo uma brincadeira com ela mesma. Mas o quadro ficou lindíssimo e quero parabenizá-la não só por esse quadro lindo da sua filha, mas por todos. E a Maria Sinira, presidente da Academia de Letras, nos falou que você doou todas as obras, o que for arrecadado na venda dessas obras, você destinará à própria Academia de Letras? Sim, a Academia Valadares de Letras está inclusive montando uma biblioteca, então nós fizemos essa doação para ajudar a Academia e para ajudar um pouco a cultura de governador Valadares. Porque pintura eu faço como hobby, como prazer, minha profissão é outra, então eu fiz essa doação e as obras estarão expostas lá até o dia 3 de novembro, se alguém estiver interessado, quiser homenagear as suas mulheres, não só Vinícius de Moraes tem que amar as mulheres, mas todos esses homens têm a obrigação de amar essas mulheres maravilhosas aqui de governador Valadares, não é mesmo? E aí